E aí você que está ligado na TV Paraíba Educa, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, o ano letivo de 2021 já começou e hoje a gente vai trocar uma ideia com o professor Dinho Zâmbia, que vai contar um pouquinho para a gente sobre as expectativas para esse ano que vai começar e também as metodologias que os professores estão preparando para serem aplicadas dentro da sala de aula. Então sai daí que o nosso papo está super legal. Professor, um prazer receber você aqui, viu, no nosso programa Hora do Intervalo, para a gente trocar essa ideia um pouquinho sobre o ano letivo de 2021. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse para quem nos acompanha. Quem não lhe conhece ainda, se liga no Enem, das ações aí da Secretaria de Educação, disser seu nome, de que você é professor, qual a disciplina que você eleciona, o que você faz aqui na Secretaria de Educação, se apresentasse aí para quem nos acompanha. Olá pessoal que está nos assistindo agora, sou o professor Dinho Zâmbia, antes de ser qualquer outra coisa, qualquer título acadêmico, eu sou professor, beleza? E faço parte dessa seleta equipe da Secretaria Estadual de Educação, trabalhando atualmente aí na TV Paraíba Educa, como coordenador geral da TV Paraíba Educa. Também trabalho na Secretaria de Educação com o programa ProBNCC, que é a criação da proposta curricular do Estado da Paraíba para o novo ensino médio. E também trabalho na Secretaria de Educação no Centro Estadual de Arte, olha aí, eu também sou professor de arte lá no ser arte. E atualmente eu sou professor de história, professor de arte, minha formação acadêmica é dentro dessa área, né? A parte de arte eu comecei com música, depois eu fui para as artes visuais, gostei tanto que eu fui estudar história da arte e aí de história da arte eu gostei tanto de história que eu fui fazer história, enfim, fiz as minhas especializações, tenho três especializações na área de história do Brasil, a parte de história da Paraíba, de práticas pedagógicas interdisciplinares, tem alguns conhecimentos que eu adquiri também aí viajando um pouco pelo Brasil e pelo mundo e estou aqui contribuindo pela renovação da educação no Estado da Paraíba, que vem acontecendo aí nesses últimos anos, temos essa guinada, esse impulso da educação que teve, graças à boa vontade, à sensibilidade da gestão educacional da Paraíba e também por conta de todos aqueles que trabalham, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho de formiguinha é muito importante, né? Então a gente vai fazendo, 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 fazendo e hoje nós temos a educação aí de ponta na rede pública do Estado da Paraíba. Professor, você fala que antes de tudo, professor, e sempre foi um desejo seu trabalhar com educação, como é que surgiu essa vontade na sua vida? Eu comecei cedo, né Luiz? Comecei com 15 anos, hoje eu estou com 46 anos de idade, 15 anos, eu com 14 comecei a estudar bateria, com 15 anos já tinha gente me vendo tocando aí nos festivais de música lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, hoje eu sou paraioca, né? Paraibano com carioca. Mas fiquei no Rio de Janeiro até os meus 20 anos, então com 15 anos eu viajava, o Sul e o Sudeste tocando, o pessoal gostava muito, pedindo para ensinar e eu gostei de ensinar música. E aí eu fui fazer o meu ensino médio e muita gente já me pedia também essa ajuda, né? Uma coisa que eu aprendi muito no ensino médio, que hoje é muito feito no ensino médio aqui, principalmente nas escolas cidadãs, que é o aprender coletivamente, né? A gente fazer grupos de estudos, né? Que era tão bom nessa época, né? Quando a gente é jovem, vamos marcar de se encontrar na casa dos amigos para fazer trabalho, né? E quem é que tem? Que é a mãe que faz coxinha? Qual é a mãe que faz bolo? Qual é aquele que tem videogame? Peraí, vamos estudar aí. Então esses... Eu peguei um pouquinho isso ainda. Eu sou bem mais novo que você, mas eu peguei ainda essa época. Hoje em dia faz tudo pelo Google Meet, né? Mas antes a gente ia para a casa dos colegas, se reunia, tinha um lanche, era muito bom. E essa comunicação, essa vivência, esse estar junto é um grande aprendizado. E aí eu fui vendo que eu tinha habilidade para isso. Então eu me descobri conversando e estudando com os colegas que eu tinha essa habilidade para ser professor. E aí eu comecei a estudar muito arte. Mergulhei mesmo no universo da arte. Comecei a trabalhar como artista, como desenhista, como pintor de painéis, como assessorista de figurino até para trabalhos da Rede Globo. Enfim, fiz muita coisa dentro da UFRJ e gostei muito, né? De estar em contato com as pessoas. Fui aprendendo, fui aprendendo a parte também de teatro, de cenografia. E aí fui fazer curso técnico de música. Gostei muito, de fazer curso técnico de música na Escola de Música Vila Lobos, lá no Rio de Janeiro, uma conceituada escola. E fui aprender muito sobre tecnologias da época, né? Aquele sistema todo analógico ainda, né? Aquela gravação de rolo. E depois a gente estava para a passagem para o digital, estava saindo da época do LP para o CD. Então a gente acompanhou essa mudança, né? Eu ainda tenho guardadas aqui algumas caixas, aquelas famosas fitas cassetes, mas já passei tudo para DVD e hoje tudo para MP4. Então eu sou dessa transição. E eu gostei de aprender com isso e fui vendo que é importante ensinar a história da evolução do conhecimento. Então como eu falei agora da fita cassete para o LP, para o CD, hoje a juventude, ela pega um produto pronto. A juventude, ela pega um produto na nuvem e baixa ali para o seu fone, né? As pessoas não sabem como que aquilo foi feito. Muita gente não sabe como que o som é produzido. Muita gente não sabe como que é aquela história. Isso me fez mergulhar no estudo histórico das coisas. Perfeito. Professor, e como é que foi adaptar toda essa sua jornada de ensino, de sala de aula para o virtual? Você acredita que quem é professor tem essa relação muito próxima com o contato, com a sala de aula? Acho que o trabalho de vocês depende muito disso, né? Desse olho no olho. Como é que foi essa adaptação no ano 2020 para essa realidade virtual em que não existe mais a sala de aula, mas o professor está aí dentro de uma sala, na frente do computador e tem que dar essa aula? Como é que foi para você esse ano 2020, essa adaptação? Então, Luiz, a adaptação tecnológica, eu não senti tanta diferença porque eu já trabalho com EAD há muito tempo em faculdades particulares. Eu sou professor de faculdades particulares também. E a gente trabalha com esse acompanhamento, mas só que a gente não está vivendo, de fato, a EAD. A gente está com o ensino remoto emergencial, que é totalmente diferente. A EAD é todo um estudo científico para a criação de plataformas específicas para poder trabalhar com acompanhamento. Enfim, EAD é um universo. Nós estamos para uma adaptação de um ensino remoto e que a Paraíba é primeiro lugar no Brasil. Isso a gente tem que destacar. A gente deu um passo, primeiro que todo mundo, e a gente precisa continuar com essa força, com essa empolgação. A gente precisa se manter com essa potência que é a educação por meios tecnológicos digitais com o auxílio audiovisual, que é isso que a gente está vivendo. Então, a grande adaptação que eu tive que fazer, Luiz, não é a respeito de questões tecnológicas. São questões psíquicas, questões emocionais, questões físicas. Por quê? Porque o professor, ele não teve que aprender somente as ferramentas tecnológicas. Ele teve que ter melhores cadeiras, posicionar melhor, falar melhor. Ele teve que organizar o seu tempo de forma adequada, porque mudou muito a compreensão temporal de quando ele estava presencial para quando ele está agora remoto. Ele teve que fazer todo um processo de readaptação da sua vida cotidiana, do seu entorno, porque virtualmente nós podemos estar no mundo, mas muitas vezes nós estamos distante de quem estamos pertos fisicamente. Então, isso também é muito perigoso. E o professor, ele teve que fazer essa adaptação. E é interessante que os professores fizeram adaptações e muitas vezes dentro da hierarquia de uma escola, coordenadores e gestores precisam acompanhar também essa mudança que o professor foi obrigado a fazer. Então, até o fluxo de trabalho de gestores tem que mudar em relação ao professor, porque o que está acontecendo em muitos casos, e a gente vê inclusive relatos das escolas privadas, é a pressão de trabalho em cima do professor. Tudo sobrecai no professor, porque o professor agora ele está em casa, mas ele continua sendo professor, ele tem que ser muitas vezes aquele empreendedor doméstico, e ele tem que ser também professor dos seus próprios filhos dentro de casa. Então, é toda uma conjuntura que se transformou. Então, tem muita gente sofrendo questões de ansiedade, questões emocionais, a saúde mental, a saúde psíquica, a saúde emocional, e no conjunto todo, né, essa saúde física também, junto com a saúde espiritual. Nós precisamos fazer uma grande reflexão, nós precisamos fazer uma grande respiração para conseguir fazer essas mudanças de forma segura. Isso precisa ser gradativo, isso precisa ser passo a passo para poder ser consolidado. Então, a grande mudança, não se enganem, quem está me ouvindo aí do outro lado, não são as mudanças tecnológicas. Isso aí tem centenas de milhões de cursos online, gratuitos, inclusive, para a gente aprender. Mas, a vivência, quem é que está ensinando? Então, é você na prática cotidiana. E, no caso, né, quando a gente trabalha com a TV Paraíba Educa, a TV Paraíba Educa, ela respeita isso com o seu telespectador, porque está lá, você liga a TV, a TV pode estar funcionando enquanto alguém está cozinhando, enquanto alguém está arrumando a casa, enquanto alguém está ali em contato com o seu filho. Os pais podem assistir a aula junta para a EJA, para a educação de jovens e adultos. Os filhos podem assistir com os pais. Então, é uma educação aberta, é uma educação democrática na Paraíba e isso é uma grande novidade para o Brasil. Então, poucos países no mundo fazem isso e a Paraíba já faz isso dentro do Brasil. Muito bom. Professor, e diante de toda essa realidade que você destacou aí, que você relatou, né, de todas essas mudanças, o que é que vai ter de diferente para esse ano de 2021? O que é que está sendo planejado pela Secretaria, pela TV Paraíba Educa, que vai continuar também? Como é que está sendo esse planejamento para o ano letivo de 2021? Tendo em vista que vocês agora, que os professores e tal, já tem uma habilidade um pouco maior com todas essas novas ferramentas, porque em 2020 foi na marra, né, ou vai ou racha, e agora vai ter uma expertise, um treinamento um pouco maior, né? Como é que está esse planejamento para 2021? Então, como você bem disse, foi na marra. Então, nós somos resistentes, no bom sentido da palavra, porque nós conseguimos aguentar as pancadas, nós conseguimos nos tornar maleáveis com tudo o que aconteceu, tanto que muita gente até pôde criticar no começo, mas a qualidade dessa videoaula não está boa. Fulaninho pode fazer melhor ou tal curso faz melhor. Gente, é em casa, é dentro de casa, é cada professor na sua casa, respeitando todos os protocolos, e cada um com a sua imensa boa vontade, conseguiu produzir aulas de excelente qualidade para todo o público da Paraíba. Então, nós vamos continuar ainda com essa premissa, ficar em casa, porque o momento é esse. Então, o melhor é o que, caro ouvinte, o rótulo ou o conteúdo? Eu sempre que eu dou aula, eu falo sobre isso. O importante é o que está dentro do recipiente. O importante é o conteúdo, e não é o rótulo. Então, muitas vezes, as pessoas se enganam pelo rótulo. E o conteúdo da TT Paraíba Educa, ele não vai só continuar com alta qualidade, não. Ele vai aumentar a qualidade. Porque, gente, para fazer uma aula, um professor, ele dedica pelo menos quatro horas de estudo, com mais duas horas de organização de roteiro, com mais duas horas de organização de slides, e às vezes, para ele gravar 20 minutos, às vezes, ele leva aí uma ou duas horas. Para uma aula, você somou dez horas. E isso, quando não tem um galo cantando, quando não tem uma moto passando, quando não tem um entregador, que tem que parar naquele momento ali, porque não dá para o professor agora também aprender, de uma hora para outra, fazer edições de vídeo, para ele parar, para ficar editando. Não dá para a gente contar com isso. Então, é plano contínuo, né? É a gravação play, o professor dá play e o professor dá stop também. Não dá para ficar pausando. Então, isso, a gente também vai continuar dessa forma, mantendo essa qualidade, porque é o momento. E por trás disso tudo, além do trabalho do professor, ainda tem o trabalho das coordenações diárias. Cada professor, ele é submetido, né? O seu trabalho é submetido a uma coordenação diária. A coordenação diária é submetida à coordenação geral, que sou eu. Ainda tem a Bianca também e tem a Denise. Ainda passa por um todo uma gestão, um comitê de gestão. Isso tudo é acompanhado bem pertinho pelas supervisoras da CEGEP, da Secretaria de Gestão Pedagógica. Ou seja, a aula para chegar ao público passa por muita gente. Então, esse material, esse conteúdo que chega no público, ele ainda vai melhorar, porque nós melhoramos a cada momento. Nós não paramos. A TV Paraíba Educa, todos aqueles que estão envolvidos, eles não são daquele modelo, cara, já sei fazer, pronto, é apertar o play e fazer. Não, a gente está em processo de formação o tempo todo. Nós ganhamos muito com a entrada, pelo último edital, de um professor de audiovisual, que é o Rodrigo Querido, que ele tem dado formação tecnológica para os nossos professores. Os professores ganharam ali com melhores condições de adequação da sua luz, ambiente, a melhor microfonação, a melhor ambientação para cenário. Então, tudo isso está sendo trabalhado para que você, que está assistindo e você assiste a TV Paraíba Educa no canal 8.3, possa ter também melhores qualidades técnicas. Mas a técnica, ela transmite o conteúdo, ok? E o conteúdo é o que importa. Beleza, professor. A gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos alunos que estão nos acompanhando. Falando especificamente sobre esse ano letivo que já iniciou, né? Esse programa vai ao ar. A gente está gravando aqui no dia 16, mas vai ao ar só daqui a uma semana. Mas queria que você falasse sobre esse ano letivo. Quais são as expectativas que você tem realmente para os alunos, para o que eles podem esperar das aulas nesse ano de 2021? Alunos da Paraíba. Eu ouvi uma frase uma vez dentro da escola que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Não existe escola ruim para aluno bom. Por que eu falo isso? Porque as escolas da Paraíba estão a cada dia melhorando. A cada ano, mais escolas estão melhorando em tecnologia, em acompanhamento, em formação, em gestão. Mas o aluno, ele precisa se esforçar. Então vamos usar uma palavra que se encaixa melhor, que é o estudante. Porque o estudante é o buscador. O estudante é aquele que não para. O estudante é aquele que vai atrás. Então não espere. Vá à luta. Vá em busca do que você mais precisa, que é o melhor ensino, que é o melhor conteúdo, que é o que você pode absorver de melhor. Então você precisa treinar mais o seu olhar, você precisa treinar mais o seu ouvido. Mas tudo isso você alcança. Primeiro, abrindo o seu coração. Então abra o seu coração para receber. Esteja pronto para receber as novidades que a gente está trazendo para aí, para cá, para esse ano de 2021. O ano de 2021, a gente não gosta de dizer que ele promete, promete. Porque promessas não adianta de nada. O ano de 2021 já está. Está acontecendo. Mudanças estão acontecendo também o tempo todo. Novas adaptações. Então a organização tem que ser contínua. E aprender com as falhas é uma meta de que nós temos sempre na TV Paraíba Educa. Porque na TV Paraíba Educa, desde o começo eu falei, eu entro nesse projeto para a gente aprender junto. Então a cada dia a gente aprende para melhorar, aprende para melhorar, aprende para melhorar. E é isso que eu desejo para você, caro estudante que está aí assistindo essa nossa conversa aqui. Nunca pare. Albert Einstein sempre dizia o seguinte, que a vida é como andar de bicicleta. Se você parar de se movimentar, você cai. Está dado um recado aí, viu? Presta atenção nessa frase que é muito boa. Professor, muito obrigado por sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você. E mais para frente a gente lhe chama de novo para falar mais sobre a TV Paraíba Educa, sobre Regime Especial de Ensino. Estamos à disposição. Muito obrigado, viu, professor? Valeu, gente. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência. E eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau. 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 Tchau.